Fala galera, muito boa tarde a todos os amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Acabei de sair da academia, vou fazer um vídeo aqui pro YouTube E o tema do vídeo é, é melhor ser pobre em Portugal do que ser pobre no Brasil Exatamente galera, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê É melhor ser pobre em Portugal do que ser pobre no Brasil Tem algumas vantagens galera, de você morar aqui na Europa Hoje eu estou na Espanha, morei um ano e três meses em Portugal Hoje eu estou aqui na Espanha, estou morando na Espanha, estou trabalhando e morando aqui na Espanha Pra quem não me conhece, há um ano e quatro meses atrás, um ano e cinco meses aproximadamente No dia quinze de março de dois mil e vinte e vinte e três Eu cheguei em Portugal com a minha família, vim com toda a minha família com o vídeo de procura de trabalho E eu vou falar pra você porquê é melhor você ser pobre na Europa do que você ser pobre no Brasil O primeiro ponto que todo mundo fala, é até clichê falar sobre isso, mas é a realidade Que é a segurança A segurança, tanto em Portugal como na Espanha, ela é visível, você consegue sentir segurança Inclusive eu estou aqui filmando com um iPhone 13 Pro Max Onde eu faria no Brasil, mas com muito medo Então a segurança é o primeiro fator que é melhor você ser pobre aqui E pelo menos aqui você tem segurança Sem falar que Portugal é o sexto país mais seguro do mundo Então lá eu deixava o carro aberto, não é porque eu queria testar a segurança Mas era porque também eu já estava confiando, mais confiante Então eu realmente deixava lá o carro na minha garagem aberta Já esqueci carteira dentro do carro E o primeiro ponto, que é melhor você ser pobre aqui na Europa Do que ser no Brasil, é a segurança No Brasil, além de você ser pobre, você não tem segurança Então é muito, é melhor você ser pobre na Europa Só pela segurança já valeu a pena O segundo ponto galera, é a acessibilidade das coisas Você trabalhando em Portugal, recebendo um ordenado mínimo Com você e seu esposo Você facilmente, um casal com um filho, facilmente faz uma feira aí de 300 euros Você consegue fazer uma boa feira com 300 euros Eu gasto nessa faixa de 300 euros a cada 15 dias E eu encho dois carrinhos, então o poder de compra Ele ainda existe na Europa Então você tem ainda dignidade em relação à alimentação Você consegue ir no mercado E eu não falo gastar 300 euros só com o básico não Como eu fazia no Brasil, gastar 1.200 reais só com o básico Então aqui com 300 euros você compra de tudo O que você imaginar, carne, sorvete, legumes, frutas Então o poder de compra aqui ainda é muito acessível Apesar que as coisas têm aumentado muito Arrendamento em Portugal é muito alto pela busca Porque a busca é maior do que a demanda Tem mais pessoas buscando do que apartamentos disponíveis Então ainda assim o poder de compra é muito forte Só para você ter uma ideia Quando eu falo poder de compra Algumas pessoas não entendem como funciona o poder de compra Eu vou tentar te explicar aqui O poder de compra, um exemplo Se você trabalha um mês em Portugal Ou dois no máximo Você consegue comprar um carro Aonde é que com um mês de trabalho no Brasil Você consegue comprar um carro? É um carro velho, mas é um carro Você consegue comprar um celular Um iPhone Que hoje aqui custa em média 1.100 euros Um iPhone 13 Pro Max Ou 14 ou 15 E no Brasil para que você compre a mesma coisa Você precisa trabalhar aí de 9 a 10 meses Para que você consiga comprar um iPhone Então o poder de compra aqui ainda existe Apesar das coisas terem subido muito Só um exemplo para vocês Vou dar um zoom aqui Olha lá O combustível aqui é 1,41 galera Então você consegue viver em Portugal ganhando pouco Ganhando básico Você consegue viver muito bem Você consegue ter carro Você consegue abastecer o seu carro Você consegue ter um bom celular Fazer as compras Então esse é o segundo motivo Então esse é o segundo motivo Que eu falo que é melhor ser pobre aqui na Europa Tanto em Portugal como na Espanha Como na França Então no Brasil Infelizmente O país é lindo Uma ótima culinária O clima é excelente Porém se você for fazer a comparação É melhor você ser pobre em Portugal do que no Brasil O terceiro ponto que é melhor você ser pobre aqui É a educação Não menos importante do que os outros que eu falei A educação aqui ela é visível É tanto educação infantil Quando você leva o seu filho para a escola Você vê estruturas diferentes Só para você ter uma ideia Onde meu filho estava estudando em Portugal Era em horário integral A criança passa o dia fazendo atividades escolares E cada criança recebe um computador Para que ele possa acompanhar a aula Fazer atividades de informática, inglês E sem falar na educação das pessoas Aqui você vê que as ruas são muito mais limpas do que no Brasil Você pisa na faixa de pedestre Os motoristas eles param Então a preferência aqui é do pedestre, é do ciclista E você vê a educação das pessoas Vou contar um exemplo aqui que aconteceu Eu estou trabalhando durante a noite Eu pego de 10 horas da noite e largo às 6 da manhã E na minha largada do trabalho ainda está escuro E eu indo para casa em plenas 6 e 10 da manhã Ainda estava tudo escuro E o sinal fechou para o pedestre Não tinha carro, não tinha ninguém na rua Ele ficou esperando abrir para ele passar Ou seja, a educação é tanta Que as pessoas Algumas pessoas chegam a ser até Chega a ser até cômico O nível de educação de algumas pessoas 6 horas da manhã nenhum carro Ele ficou na faixa de pedestre esperando o sinal abrir Para ele passar Ou seja, eu só acreditei porque eu vi Porque isso para mim é surreal Então outro ponto aqui De vários pontos que eu poderia citar aqui É a educação É melhor você ser pobre aqui Estar num lugar onde tem pessoas educadas Não estou falando que os brasileiros são mal educados Mas a grande maioria Por conta da estrutura Que os governantes oferecem Acabam tendo uma mal educação Então aqui a educação é Você percebe que o nível de educação é maior Beleza? Então eu quis fazer esse vídeo rápido Acabei de sair da academia Daqui a pouco eu vou trabalhar Estou com saudade aqui de você Que sempre está nos acompanhando aqui no YouTube Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Deixo uma mensagem aqui Uma sugestão de vídeo Para que eu me incentive a fazer mais vídeo aqui para vocês E falar que em breve Eu estou fazendo um material aí legal Para quem tem pretensão de morar E trabalhar em Portugal E quer ir de forma legal Com o visto Pegar sua residência E viver uma nova vida na Europa Beleza? Deixa uma mensagem aqui Deixa o like Se inscreve no canal Nos ajuda aí a chegar A marca de 10 mil inscritos aqui No YouTube Beleza? Forte abraço a todos Do zero a Europa Espero vocês lá de cá Para a gente tomar um café Valeu!